Aí você tá viajando e tá maior calor, tá maior frio, ou você tá em casa mesmo, maior frio e você quer postar no Instagram, tipo, uma foto com quantos graus está. Qual o passo a passo para fazer isso? Então vamos lá, estou aqui no meu perfil, vamos criar aqui uma postagem de story, né? Vou criar aqui mais um story, beleza? Vai aparecer a gente aqui, ó, o carão. Aí você vai ou tirar uma foto sua, o carão mesmo, hein? Aí vai aqui em cima, gente, neste adesivo aqui, ó. Desceu, olha o que tem aqui. O grau. Ah, mas não apareceu para mim, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Que às vezes não aparece por esse, pode ser um dos motivos, tá gente? Pode ser, porque tem versão que realmente não aparece, versão aí de Instagram, problema, você tem que atualizar, ou depende do Android também. Se for um Android mais antigo, não tenho certeza se está funcionando para todos. Mas tem uma coisa que se estiver desativada, geralmente não aparece, pelo menos para mim não aparece. Que é isso aqui, ó, deixa eu descer aqui, ó. Local, tá vendo aí? Tá ativo local. Por quê? O aplicativo identifica, tipo, que eu estou em Belo Horizonte e coloca lá para mim, nas figurinhas aqui, ó. O grau, quantos graus está em Belo Horizonte, por exemplo, né? Aí vamos supor que você viajou aí, ó, tá vendo? Clica em cima, muda aqui para Celsius e Fahrenheit. Ele vai localizar onde você está, por quê? Tipo, se estiver desativado, certo? Então, ó, antes de tentar colocar, se caso não apareceu aí, ah, não apareceu aqui para mim, tente fazer isso. Você fecha o aplicativo total aqui, ó, sai de tudo. Aí aqui vai estar desligado, você vai ligar primeiro local. Agora você entra no Instagram. Vai aqui, ó, Story. E faz isso aí, gente. Coloca a foto ou tira a foto que você quer. Clica na figurinha em cima. E vê se apareceu aqui, tá? Agora, igual eu disse, se não apareceu, tente atualizar a sua versão. Ou atualizar o seu telefone. Tudo bem? Mas é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.